Olá, aqui é o William Sparretto, professor visitante estrangeiro no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Eu sou físico computacional, mas com os anos eu virei relativista numérico e nos últimos dois anos eu sou proselitista da holografia numérica. Então, aí é onde eu estou fazendo minhas pesquisas nos últimos tempos. Então, é importante também fazer uma referência a que eu tenho um projeto em andamento na FAPESC, titulado Três Problemas da Holografia Numérica. E, bom, já temos um primeiro resultado parcial. A gente fez uma simulação de um fluido quântico fortemente acoplado, quente, carregado com um condensado escalar. O que seja que for isso, isso é feito usando uma ideia, um modelo de brinquedo chamado de fluido de fluxo de Bjorken. O que seja que for isso, é um modelo de brinquedo. Os físicos trabalhamos assim. Fazemos simulações de situações bem simples, bem simplificadas. Em inglês seria todo modo. A gente usa, é comum, em toda a história da física é usado. E, a partir daí, a gente detecta algum resultado, encontra algum resultado e melhora o modelo. tentando chegar cada vez mais perto da realidade, do comportamento real do universo, da natureza. Bom, aí a gente fez uma, achamos uma descoberta, sim, eu posso falar assim, de que existe uma correlação entre a violação das condições de energia estabelecidas na literatura com a entropia que se calcula, porque aí, nessa simulação, nessa correspondência com a gravitação, se pode calcular a entropia através de um buraco negro que está aí, nessa simulação. Então, a gente encontrou essa correlação. E isso pode ser mostrado nessa caricatura. E, realmente, temos um diagrama também mostrado aqui, bem mais preciso, baseado nos nossos cálculos, que foi pedido pela revista onde foi publicado esse primeiro resultado parcial ao final do ano passado. A revista chamada Física Review-T é bem importante na área e ela foi a escolha dos editores como uma sugestão. E estamos bem empolgados por causa disso também. Então, foi um trabalho bem cuidadoso, bem detalhado e queremos aprofundar. Então, o que queremos fazer? Estamos querendo fazer cálculos, produzir resultados, uma ingente quantidade de dados para analisar e procurar informação possivelmente perdida, que a gente ainda não encontrou por causa dos recursos computacionais que temos. Aí, vamos aprofundar nesse estudo, dessa correlação, dessa descoberta da correlação entre as condições, as violações das condições de energia com a entropia. Vamos fazer isso quebrando certas simetrias, em outros contextos, para ver se é um resultado suficientemente geral. E aí, vamos aprofundar, de novo, digamos, aumentando a realidade de nossos códigos, que desenvolvemos nós, para estudar essas colisões de íons pesados, como colisões de onda-se-choque, faz parte da correspondência, sempre complicando o qual vai ser necessário, provavelmente, o uso de toda a infraestrutura computacional disponível na UFAVC, clústeres ou supercomputadores do Brasil, se for permitido, se eu tenho a sorte de acabar fazendo isso. Então, para finalmente estudar, possivelmente estudar um problema tão importante como a turbulência holograficamente. Eu gostaria de chegar a estudar em meus sonos, eu falo assim, a gravitação como um fenômeno emergente, usando a computação quântica. Isso, realmente, é algo que está bem, não que esteja de moda, senão como um processo natural, sabe? É como algo no qual eu entrei, eu gostaria de ter suficiente energia e possibilidades de condições para entrar nessa área, tão, digamos, eu acho relevante na física de hoje em dia. Bom, finalmente, assim como a relatividade geral, ela é usada como uma ferramenta de cômputo para fazer simulações de experimentos, não? Nos laboratórios de altas energias, talvez o universo mesmo possa ser considerado como um computador quântico, onde a gente tem um buraco negro central nesse universo e talvez até poderia-se estabelecer essas certas computações entre a cromodinâmica quântica e alguma extensão da relatividade geral. E aí Legenda por Sônia Ruberti